Fala galerinha, muito bom estar aqui com vocês novamente, seguinte pessoal, esse vídeo que eu estou gravando nesse exato momento vai estar no começo do segundo vídeo, mas na verdade isso daqui já aconteceu após eu ter feito a gravação, tá? Só estou colocando isso no vídeo porque o pessoal está comentando ali, dando bastante dicas, bastante feedback para a gente e aconteceu uma coisa que eu não sabia, então é uma informação extra que eu achei que seria interessante colocar antes do vídeo Então, sem muita delonga, vamos explicar aqui como é que funciona Primeiramente, antes de mais nada, queria agradecer a todo mundo que está seguindo ali o canal, está deixando o seu joinha, está comentando, dando feedbacks, dando sugestões Muito obrigado mesmo por isso, isso ajuda a gente a melhorar, ajuda o canal a crescer e essa força é muito significativa para mim, muito obrigado de verdade Uma outra coisa que eu também queria ressaltar é o pessoal lá do grupo Grande Fantasia Black que comentou, deu ótimas sugestões, então eu queria mandar um salve para todos Eu já mandei um salve para o pessoal durante a gravação do jogo, então eu queria reforçar novamente esse salve Luiz Felipe, Kaique Anderson, Victor Hatzlaff, Denis Franchello, Kaique Anderson novamente, que eu comento ali Everton Siqueira Santos, Gui Augusto, Tamires Macedo, Alberes Vitorino, Wanderson Augusto, Carlos Alves, Brian Oliveira, Paulo Cesar Então a todos eles, muito obrigado pelos feedbacks, muito obrigado pelas sugestões, comentários, pela força aí E espero continuar fazendo vídeos melhores e com qualidade boa para todos vocês, ok? Não sem mais delongos, o vídeo, essa parte inicial é sobre como você pode ganhar legados gratuitos além de legados de alguns itens Então assim que você faz o seu login aqui em cima, vai ter o pacote de bem-vindos grátis logo aqui embaixo, então você clicando aqui, pegue o seu agora ele já vai abrir a página aqui, que é para você fazer o resgate dos seus itens Então aqui vai estar mostrando, bem-vindo ao canal Grande Fantasia Bem-vindo ao canal, bem-vindo ao Grande Fantasia Todos os novos jogadores são bem-vindos com um pacote de boas-vindas gratuito Resgate do pacote de boas-vindas gratuito, contendo muitos itens para impulsionar você nos seus primeiros passos Uma vez que é resgatado, entre no Grande Fantasia e reivindique os seus itens na loja Então você vai ganhar umas fantasias aqui de sete dias Vai ficar um pouquinho mais style Vai ganhar legados do nível 5 ao nível 30 de todas as classes E é ótimo, além de ajudar poucos pontos no arquivo Os legados então são de nômade, legado de guerreiro, legado de arqueiro, de sacerdote, de mago e maquinista Além dos legados, também vão receber 10 inscrições certificadas no mestre 1 Estas inscrições, é para você deixar o seu equipamento, mais 1, mais 2 Então até o mais 7 é garantido Não é porque é 10 que vai chegar em mais 10, tá? É até mais 7, que é 100% de garantia Também vai receber duas mochilas comerciantes Cara, que beleza, 12 espaços cada um Então são 24 espaços estes Ah, que benção, né? É, vai receber também a gema do coração de Gaia Europeia Se eu não me engano, essa gema você também recebe fazendo uns logins diários lá no jogo É só confirmar lá na lista dos logins Tem lá durante o mês inteiro e você pode conferir o que ganha em cada dia Recebe também uma chave para desbloquear a personagem Já tem os três personagens principais ali prontos Tá sem espaço, quer criar mais um na mesma conta Com essa chavinha você consegue abrir um quarto personagem Acho que vai até 9, mas aí você precisa de mais outras chaves, tá? E 10 pedra transportadora Essa pedra que maravilhosa, nossa, podia ser um mil, né? Mas beleza, 10 já ajuda É, como que você vai pegar então? Você vai descer até o finalzinho aqui Aí tem isso aqui, ó Pacote bem-vindo Você vai dar um copiar Seleciona tudo Sobe no início novamente Tem aqui, ó, chave de resgate Ó, já tá até escrito aqui Você pode dar um colar Ou você pode vir aqui e escrever pacote Bem-vindo Clica em resgatar Prontinho, pessoal Ó, todos os itens já foram entregos na minha conta Agora é só eu logar lá e conferir se todos os itens estão lá Vamos lá conferir? Então, pessoal Agora eu tô aqui no meu personagem Vou iniciar aqui o jogo Como que a gente vai saber se funcionou ou não de ganhar aqueles itens gratuitos? Vamos apertar a tecla I Tá todos aqui, ó, pessoal Todos os itens Então podem acessar lá o site que vocês vão receber os itens de boas-vindas Compensa e vai ajudar bastante quem tá iniciando Ok? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Azark Eu sou o Johnny E hoje eu vou me dar continuidade aqui com o jogo do Grande Fantasia Pessoal, teve mudanças aqui A sugestão de algumas pessoas que assistem o canal Em vez de começar com um personagem da classe Berserker Eu vou começar com o do Sábio Eu tinha comentado no vídeo anterior que eu tive vontade de fazer um Que não sei nada Então eu vou tá criando aqui Vou tá aprendendo e crescendo juntamente de todos vocês, tá? O Lorde me aguardou até criar o personagem e voltar no mesmo ponto que a gente tinha parado no vídeo anterior Então, já fiz todas as missões A única coisa de diferente que tem agora é as trivias Eu já realizei todas as desse mapa Vou pegar elas aqui no correio A gente recebe elas por correio Vou deixar na descrição aqui do vídeo O site onde tem a dica de como você pode pegar elas Ou então, caso você não quiser seguir o site Você pode simplesmente passar o mouse em cima de cada uma delas Vai dar uma informação do nome do NPC Por exemplo, essa daqui Na Floresta da Luz da Lua Fala que Kerr tem obsessão pela cor rosa Então você já sabe que Kerr é o nome de uma pessoa Que é um NPC Você vai até ela E assim você vai descobrindo como que é E o local onde você tem que fazer as trilhas entregadas, tá? É um quebra-cabeça, é bem legalzinho Então você quebrar aquele crime de só matar monstros, só roubar Eu recomendo que faça sem pegar as dicas no site Agora se você quiser já ter esse passo mais rápido Segue lá, não tem nada de mais O Lorde, ele já deve logar logo aqui A gente vai dar continuidade A diferença do nosso canal para o canal do mito É que vai ser eu e o Lorde juntos o pano aqui E a gente está com classes mágicas O Lorde está com o mago E eu estou com o clérigo Eu vou me transformar em sábio O Lorde ou vai virar necro Ou vai virar mago Feiticeiro, tá? Qual vai ser? Vamos descobrir mais nos vídeos da frente, ok? Então sem muita delonga Vamos continuar aqui com a jogatina Já terminamos aqui Assim que ele chegar então A gente vai direto para o próximo mapa Que é a floresta da luz da lua E vamos começar as missões de lá A gente combinou que vamos ficar até o nível 15 Finalizando todos os mapas iniciais Ou seja Monte Shell E floresta da luz da lua Depois Bahia Azul A planície de caso E por fim Não menos importante A praia da roda de ferro E Montanha da mina de vapor Tá? Todas essas mapas aqui A gente vai finalizar eles no 15 Terminou todos eles A gente vai fazer algumas missões De Happy Guild Para poder pegar fama E depois vamos para o nível 30 Até quando? Aí a gente vai ver Se vocês vão descobrir nos próximos vídeos, tá bom? É Enfatizando então A gente não vai utilizar Cash Nem em uma das contas antigas E nem ajuda externa Então os jogadores que vierem porventura enviar algo pra gente Vai ser feito sorteio para o pessoal que é inscrito e comenta aqui no canal E quando a gente alcançar mil seguidores Eu vou estar fazendo um sorteio de 1kk de gold Pra ser feliz ardos aí Ainda não dizer se eu dou 1kk geral Ou se eu divido em 10 pessoas o prêmio Tendo 100k pra cada um Isso aí a gente vê depois Combinado? Então Bora pra jogatina A gente tá indo agora Para o próximo mapa Que é a Coreça da Luz da Lua Ah, peguei o Sprite que eu queria comprar Ah, foi Nível 11 ainda Das coisas acuradas Exclamaroso Preciso arrumar Pessoal, nesse exato momento Eu fui fazer a publicação Enquanto tá jogando aqui Lá nos grupos do Facebook Do Grande Fantasia Então Gostei muito Porque assim que eu fiz a postagem Várias pessoas lá Deram comentários Os feedbacks pra mim Sobre o primeiro vídeo E novamente peço desculpas Porque eu coloquei saga lá Do Classe Mágica E comecei com o notador Mas é um errinho Voltando aqui então Que o jogo anda desculpas Realmente Tem esse desafio? Tem Tem a economia que tá quebrada? Tem Mas por mais que o jogo esteja com esses problemas Não tem coisa mais gostosa que você iniciar sem nada dessas vantagens que o cashless dá Você apanhar Chegar a morrer Pra duquesa Que é o primeiro boss Ou pra qualquer outro mob Que você tá sofrendo ali Ralar Igual você rala Não tem coisa melhor do que isso, pessoal Por mais ruim que o jogo possa estar Se você estiver acompanhado com seus amigos Seja no Discord Seja no chat do jogo Mesmo ele travando Seja por celular Seja onde vocês estiverem começando Conversando Vale a pena Vale a pena o minuto que você gasta ali Não pelo jogo Mas pela amizade que você está Pela companhia que você tem Então Muito obrigado pra todos que mandaram os feedbacks E estão ajudando aí o canal Se Deus quiser vai crescer bastante E um grande abraço a todos aí Vamos voltar então pra jogatina aqui Tinha Vou fazer terminando Toda vez eu abro essa loja aqui Porque eu tô acostumado a apertar aí nos outros jogos Pra abrir a mochila É... Tem que pegar ali os tipos agora Do viadinho aqui E da continuidade Ah... Tô apanhando um pouco aqui Porque como eu tinha relatado Eu nunca joguei de sábio Eu já joguei de profeta Tinha um profeta Tinha um profeta Um... Um outro servidor Agora eu não recordo o nome Faz tanto tempo que eu fiquei fora do GF Tinha dois servidores aqui no GF PT Era o outro lá E... Infelizmente foi banido depois que eu xingui o GF Mas tudo bem Isso aí acontece É... Então vamos ver se o ponto de terminação está aqui O Lorde acabou caindo Logo ele deve estar voltando aqui E a gente dando continuidade É que como eu trabalho E fica difícil Eu estar jogando E trabalhando ao mesmo tempo Às vezes ele Dá uma parada lá E eu dou uma parada aqui Aí depois a gente volta juntos Então a gente está jogando juntos Tá? Vamos chegar em 200 juntos Ó, eu já peguei aqui O... Na verdade O último aqui O Zillow eu comprei No NPC Porque ele faz as roupas O Estrela da Areia Ele faz o martelinho E o meu inicial aqui Que é o Fred, né? Então o Fred aqui Ele já está com 20 Na mineração 20 na colheita Quase chegando na caça também Já entreguei algumas Algumas coisinhas ali No... Como é que fala? No livrinho de festas Então eu já estou com a guitarrinha ali Logo, logo Pego mais aquelas outras Outras pouquinhas lá E a gente vai Crescendo aos pouquinhos Mas já está ficando bonitão Já dá para tocar um Sweet Shire E... Só vem Esse bichinho aqui Infelizmente só dá para me fazer Essas copinhas verdes aqui Eu já fiz a calça Já termino o resto Ó Eu vou continuar no nível... Eu estou no nível 14 Eu vou ficar no nível 15 Ainda um bom tempinho Por que eu vou ficar um bom tempinho? Como eu falei lá para vocês É... Eu vou estar fazendo então as missões Dos mapas iniciais Que estão brilhando aqui E só depois que eu terminar todas elas Eu iria mudar para o 30 Então... Vai levar mais um tempo Porque eu ainda vou ter que mudar Para o outro mapa Fazer as missões do outro mapa E assim vai indo O que que acontece? Depois que eu mudar Para esses mapas Na hora que eu chegar no nível 16 ali Isso só não fizer isso no 15 ainda Vamos ver É... Para poder ganhar Não só o dinheiro ali Como também as famas Eu quero ver se eu vou Sair do nível 30 Quando eu tiver praticamente Com quase 30k de fama Nas cidades Eu tenho esse costume De ficar fazendo esses negócios de fama Então eu vou pegar Uma coisa que eu vou fazer também O... O Mito fez isso E eu também pretendo fazer isso Eu sempre fiz no meu outro char Pegar 50k em todas as famas É... Lógico que em altar Você não pega 50k Não é o pré que é 16 É o pré que é 20 21, se não me engano É... Então nesses aí Eu vou pegar o máximo que der Mas vou pegar todas as famas Ok? O jogo vai terminar Quando eu chegar no 200 E tiver tudo? Talvez sim Talvez não Porque aí eu posso começar Outra saga De outra classe É... Tem tantas outras Pensei até lá fazer Sem cash também Em outra conta do zero também De... De ranger Que eu gosto muito também No caso ali Já tive um Nossa, pagava muito pau Quando era só B1M E... O Mago fazia festa Naquela época Então fiz em dia list Dentro de B1M Custava... 1k a hora na época Era mais ou menos isso 500k a hora na época 500k a hora na época Não lembro mais ou menos E... Era só A.M. Era só A.M. Aí chegou uma época Que começou a ter Os... 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 Eles... Deus... A...M. A introdução dele Era muito massa Aqui Parecia uma bala Cortando assim O nome dele Do... O... 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 O personagem Era muito top Então, a minha intenção é fazer algo similar, lógico, vamos ver como que vai ser, sei lá né, primeiro vamos com uma classe de cada vez Até agora Eu também, aqui ó, tá doido, o bicho peida, toma metade do dano, toma metade do HP meu né, na metade do dano, seria bom ainda Vamos lá, eu mandei o bicho Tem que vender já, porque não tem espaço, como que é lá, um xixim aqui, 3 silver, 5 silver, ai ô que panguano, nossa Johnny, ah, feita na água Eu tenho que, me perguntar a minha accountante sobre isso Ah, não Aí ó, agora sim melhorou um pouco aqui a situação Ó, eu que sofrer na toa, tá doido Eu falo, isso é mal de cash cara, porque a gente começa o jogo, já tá cheio do dinheiro, vai lá e compra mochila de um slot, lota tudo ali, compra mochila de sprite, lota tudo Aí na hora que você tá aí no Halation, você esquece Não, após que você tá cheio das mochilas aí, nem pra me falar né, ô, é uma bicha mesmo Nada contra os héteros e homossexuais, tá Vamos lá, vamos tentar aqui matar esse bichona aqui Chega mais, só vem Liberar meu sprite aqui, mega, mega, ih, não dá Ah, pô da montaria, ai, costume errado de montaria de combate Pera aí, ai Sinusit Ai, grega Ah Vamo lá Você não vai vir me ajudar aqui? Vamos ver se eu conheço Ih, já deu o meio já no começo Você é doido, deu metade do dano, metade da minha vida Ah, larga a mão disso Vamo embora Larga a mão Hum Ah Eu sabia Eu sabia Esse é o tal do mula Eu não vou pedir nem pro meu tanker, que tem metade da minha vida aqui, me cantar Eu não quero nem ver os boss Bora pro boss Bora os casóis Nossa, nada a ver A gente tem a linha zoada Vai em qual primeiro? A Kilaia ou a Domelina? Tá tudo perto uma da outra mesmo, só tem a Domelina ainda, ai gente Vamo lá na Domelina, ai na hora que você terminar o outro a gente vai lá no outro Eu vou te ajudar na Toc Eu vou te ajudar na Toc Eu só vou passar aqui pra contar uma Poçãozinha porque eu não vou confiar muito na minha cura E como eu já sei que o Torreio Minha Zip só sobrou que o Ler é melhor prevenir E por que que não ativou? Não sobrou nem aqui dali, porque aqui dali... Não sobrou nada de... Ah, tá explicado. Você vai, Tami, claro. Eu vou tentar. Seguinte... Você vai usando aquela skill que afasta... Depois prende ela... E usa a skill que afasta... E prende ela, entendeu? E eu vou tentando stunar ela também. Ó, vou chamar ela pra um canto que não vem essas aranhas chatas aqui. Porque senão... Não vai dar bom. Vamos ver o canto ali, ó. A daquele outro lado ali, ó. Acho que as aranhas não vem. Não, ali tem uma aranha. Aqui você matou nenhuma aranha que não, né? Vou chamar ela aqui, ó. Esse canto aqui. Solta o sprite aqui, ó. Quem que vai soltar? Eu que vou soltar ela? Deixa eu ver se quiser. Deixa eu decorar aqui, ó. Tem burro mesmo que a gente não tem. Espera aí. Deixa eu matar uma aranha, porque aí ficou esse stunzinho aqui. Eu já uso stun. Aí você vai lá e usa... As correntes nela, beleza? Beleza? Se ela virar no seto, eu tento... Tancar, mas não garanto... Tem tempo, não. Ai! Vai! Eu acho que ela vai virar no seto. Que bom. Não virou. Isso! Bom, menino! Eeeeee! Morre aí do meu... Não, virou pra você. Stunna ela aí que eu vou te curar. Sai de perto dela. Aeeeee! Tá achando o quê? É assim que é bom. É desafio. Tá doido? Mais difícil que emissário. O negócio é disso. Eu gosto de desafio. Se não for pra ter desafio, nem sai de casa. Não minto. E com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar. Estou aí firme. Para o meu berrante tocar. Bora lá. Vamos lá terminar o seu cast lá pra você fazer agora. Pra gente fazer agora o Aquilaia aqui. Bora! Caré! Vamo lá. Vamo pegar essa praia aqui. Tá indo a trazer de novo? Vamo lá. Morre! 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 Será só a mince? Como vai? Joga, garoto! Toma! Vou lançar ele lá pra trás. Vou lançar ele lá pra trás. Ó! Vai ter defesa lá não sei aonde. Okay. Oh! Opa. Opa! Ah. ae, isso ai deu trabalho por causa da defesa, agora a aranha foi mais emoção agora sim, todos os bosses da fase estão mortos, também gastei bastante money todos estão mortos e vamos para o próximo mapa, vamos entregar aqui todas as quests o próximo mapa agora vai ser então de jale pessoal, vou escolher jale justamente por causa da poção aqui é por conta que a gente já gosta desse mapa aqui, a gente vai começar a frio mesmo então não faz diferença se começasse lá e começasse aqui, então próximo a gente vai lá pegar a poçãozinha de defesa então é isso ai pessoal, hoje a gente fez o mapa aqui da Proresta da Luz da Lua, isso mesmo pegamos já fama, peguei 4k aqui em fama já em linha, entreguei as questzinhas ali que o Sprite dá então já tem um pouquinho de fama aqui nas academias, associação, vou finalizar depois entregando os Sprites aqui então vou ganhar mais um pouquinho de fama aqui com o Mensageiro Sprite e já pegar outros Sprites para poder ficar gerando mais fama ainda com o Mensageiros já consegui 3 gold aqui, o que já é uma ajuda vou dar uma passadinha no leilão ali depois e ver se eu acho o item que falta para para confeccionar o chapéuzinho aqui do set, aí já libero esse Sprite aqui também então hoje já rendeu bastante, ficou faltando um único monstro de elite do mapa ali que é ela, vocês viram lá, sai correndo que nem com o rabinho entre as pernas e ainda morri o dano dela ainda é muito alto para mim, mas isso ai não tem entrela não então no próximo vídeo a gente vai estar no mapa de Jale, vamos estar fazendo os 2 mapas tanto a roda de ferro, se não me engano, vamos ver aqui o nome praia da roda de ferro e fazer a mina do vapor, montanha e a mina de vapor eu já peguei a rap de guild aqui, como a gente entrou numa guild aqui um abraço para todo mundo ai da Hatch Tower essa rap aqui a gente vai ficar fazendo para poder aumentar mais um pouquinho de fama com as outras cidades ali nas capitais e provavelmente eu já vou colocar a soma inicial no Jale para poder pegar a poção dos 16 caras se não me engano é... mas então é isso ai pessoal amanhã tem mais vídeos fiquem com Deus, um grande abraço e falou! aqui pessoal, já peguei a essência vai vendo que eu peguei a essência errada essência do céu de chatão vamos, parabéns gastou um gold a toa energia, compra essência errada casa também com uma